Então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Family Guy Back to the Multiverse E agora vamos para a fase 5 do game E é isso aí né Essa fase é uma continuação entre aspas da fase 4 né E vocês vão entender por que Então, o que a gente vai estar fazendo nessa fase né Na última fase, nosso objetivo foi derrotar o Adam West Porém agora a gente está ajudando ele É o seguinte Nessa realidade alternativa O Cheeseburg né Que é um personagem aí do desenho Que representa uma loja de hambúrgueres Quer dizer, uma lanchonete né Ele está concorrendo para ser presidente né E o Adam West Que é o presidente da cidade Não quer concorrer com ele, claro Então a gente vai ter que matar ele Nas eleições Porque Se a gente matar o Cheeseburg Quem vai ser eleito vai ser o Adam West Então esse é o objetivo final da fase Porém para chegar lá A gente vai estar passando por prédios e construções E é o último dos últimos né Os objetivos de matar o Cheeseburg né Aquele cara lá Eu não sei se o nome dele é Cheeseburg mesmo Mas ele é um hambúrguer Um cara com cabeça de hambúrguer né Eu te disse, eu não gosto desse nome Ok Nessa fase a gente ganha armas silenciadoras Para o Brian Porém eu não vou estar usando Aí ó Quando eles te veem Eles falam Alerta de intruso E Com as armas silenciadoras Quando você mata alguém Eles ficam apenas atentos E Essa parte de armas silenciadoras E matar os outros silenciadores Me lembra bastante Ritmo Ixi Eu esqueci A gente tem que passar por outro prédio Mas eu esqueci Como coisa Aquelas Taubas ali Acho que tem que matar Todos eles Para prosseguir É Opa Ganhamos granada O bom de matar esses caras É que A gente ganha A gente ganha munições Ganha granadas também Ganha bastante munição Nesse jogo Munição nesse jogo Aqui não é o problema Cadê Opa Tem que apertar Ah é Eu não tava Tinha que só fazer isso Eu detonei os caras todos Era só bater ali Com a garrafa Sabe o que eu acho Que deveria ter tido Nesse jogo também A gente deveria jogar Sei lá Olha Eu espero que tenha Outro jogo Do Family Guy E que seja com Todos os personagens Do jogo Que Que nem O primeiro jogo Do Playstation 2 Do Family Guy Pra Playstation 2 Com quem a gente jogava Naquele jogo A gente jogava Com o Steel O Brian E o Brian E o Peter E a gente não jogava Nem com a Lois Nem com a Maggie Devia ter um jogo Que Quer dizer Nesse jogo aqui Dá pra você jogar Com outros personagens Mas só no modo Multiplay Devia ter um jogo Do Family Guy Que desse pra jogar Sei lá Tivesse um modo De todos os personagens Da Lois Da Maggie Do Peter Mas eles Sempre resumem Os personagens E No caso Como esse jogo Que foi inspirado No desenho No episódio Viagem ao multiverso Quem viaja no multiverso E sabe dessas coisas É apenas o Steel E o Brian Por isso que os outros personagens Não aparecem aqui A Consuela ali Essas luzes aí Que tá aparecendo Não é bug Essas luzes Que tá vindo Em minha direção São snipers Que são nos prédios Nos prédios Tem snipers A gente vai ter que Derrotar eles Aí ó Essas luzes aí A gente vai ter que Derrotar eles Mais pra frente Na fase E Sabe o que é O incrível aqui É que a gente Passa por Todas essas construções Prédio Só pra chegar Até um cheeseburger Pra matar ele Mas No caso A gente está passando Por tudo isso também Porque a gente Tem que pegar Uma engrenagem Pro King Dash E levantar Uma tauba Levantando essa tauba A gente vai conseguir Prosseguir pro próximo prédio E Aquele ponto ali De objetivo É onde está A engrenagem Pra gente ter Que poder acionar O guindaste Aí ó Ela está nessa mesa De ferramentas Ok Pegamos É Usar para Reparar o Guindaste Tá na descrição E Mas Eu já vou morrer Essa arma de raio Ela Eu não acho Que ela é muito boa Ela Atinge de longe Mas Não Parece que não Causa muito dano Nas pessoas Ok Agora o objetivo É a gente Voltar lá no Guindaste Pra pôr em engrenagem Pra gente Prosseguir Esse jogo Além de ter Dez fases Apenas dez fases Se curta Assim Ele também É Cada fase Cara Se você Demora mais ou menos Uns vinte minutos Pra você passar Pode parecer Bastante tempo Mas Se você ver Você pode demorar Só uns vinte minutos Pra passar Na fase No caso Eu zerei Esse jogo Aqui Esse jogo Que eu zero Em Sei lá Quatro horas Quatro horas Ou menos Sei lá Quatro horas Três horas Cinquenta minutos Quatro horas Eu zero Esse jogo Na primeira vez Eu não zerei Em quatro horas Que pra mim Foi difícil Mas No caso Agora Pena que não tem Marcação de tempo Aqui Tem uns jogos Que quando você Dá o save Game ele mostra Quantas horas Você jogou Eu acho Isso interessante Mas Esse jogo Aqui não tem Bem Eu gosto De trazer Gameplay Dos De jogos De desenhos Que eu assisto Ou já assisti Tem mais Tem um jogo Tem um desenho Que eu assisto Que é o Futurama Quer dizer Que eu já achei Ele tem um jogo Pra Playstation 2 Da hora O Futurama Porém Eu não vou trazer Gameplay Do jogo Do Futurama Porque O jogo Eu não diria Que é difícil O jogo Do Futurama Para o BR2 Ele é Deu muita raiva Aquele jogo Eita Caramba Que susto É uma boneca Inflável Isso aqui Não Já achei Que era alguém Pelado Aqui no jogo Após que eles Colocaram A boneca De propósito Para nós Pensar Sabe o que Que me lembrou Essa parte Aqui Dessa casa Desse prédio Me lembrou The Last of Us Não sei Por que Mas Sei lá No The Last of Us Tem muitas partes Que a gente tem Que fugir Das casas Passando por uns Caras Ou pelos Instaladores Eu até Traria uma série The Last of Us É um jogo Que eu não Traria para o canal Porque Primeiramente Minha placa de captura Não é boa E tipo No Youtube Você tem que Inovar Porque O The Last of Us Ele dá Muita pouca visualização Daria Muita pouca Visualização Porque Muitos Youtubers Famosos Já fizeram Uma série Então Quando alguém Pesquisa Na internet The Last of Us O que vai acontecer Vai aparecer Os vídeos Dos famosos E Os vídeos Dos Ralé No meu caso Não vai aparecer Porque As pessoas Vão ver Vídeo Do Do BRK Sedu Desses Youtube Famosos Então Por isso Que eu não Para o meu canal Eu não trago Gameplay de jogos Tipo God of War Esses jogos Famosão The Last of Us E tudo mais Porque Eu já trouxe Inclusive Já trouxe Só uma gameplay De The Last of Us Mas não é uma gameplay Completa Só uma gameplay E não deu visualização Nenhuma Por que Porque As pessoas Não veem o vídeo Dos outros Elas veem os vídeos Famosão Que tem placa De captura De mil reais Com a qualidade De 1080p Mas enfim Agora vamos Concentrar aqui É o seguinte Vai ter bastantes Snipers Nos prédios Aqui A gente tem que matar Eles com sniper Não dá para matar Com outra arma Agora o nosso objetivo É matar todos Esses snipers Por que Esses snipers Aqui eles estão Protegendo O Teasers O Burg Que a gente tem que matar E matando eles O que vai acontecer Esse cara Concorrendo a presidência Que é o Hamburg Vai ficar sem proteção E aí a gente vai poder Matar ele Normalmente Eu não sei se bater Ou nesse helicóptero Com arma Sem upgrades Ou normais É demorado Eu não me lembro direito Mas acho que é rápido De qualquer jeito Ok Ele esbarra Na placa Essa placa vai cair Agora a gente vai poder continuar Eu sou o vencedor Ok Nova Novo objetivo A gente está dizendo ali Que a gente tem que desativar A segurança Skylight Não sei direito Que isso Ok A gente vai ter que apertar Aquele controle lá Por onde é que sobe mesmo A gente tem que subir Em cima dessas plataformas A morte aqui Aqui Nossa Bem óbvio Uma escada Ih morri Essa é a segurança De Skylight Né Porque que A gente já está Na parte final Do game E O que que vai acontecer A gente vai desativar Essa segurança Pra gente entrar Dentro do prédio Pra matar O Cheeseburger Né Com a Sniper Cara É A joga É meio Meio tenso Controlar o Brian Né Porque Quer dizer Correr Né Quando você Aperta Shift E corre Ele fica dando Impulso pra frente Né Você acaba caindo Das plataformas Por isso Tem que cuidar Aqui Que a próxima Próximo Como é que diz Controle está aqui Ó Pra gente Desativar Peraí Tem uns caras Encheram o saco Aqui Ih cara Não acredito Que eu vou morrer Louco Ok Tem uns barril Falando que é Inflamável Lá Mas mesmo Atirando Neles Não explode Ok Desativou a segurança O que a gente vai fazer Vamos Entrar dentro Do prédio Ainda Quando a gente Entrar aqui Dentro do prédio Vai ter uns caras Pra Matar Ok Eu sei que eu vou morrer Porque não tem vida Aqui né Vou tentar Passar direto Pra ver se dá Ih não vai dar Tem muita segurança Ih não deu Ok mas agora é o seguinte A gente vai dar a volta Aqui no Esse cômodo inteiro Pra chegar até a Sniper E por fim Matar o Tchisburg lá né Ok Ok Ali está o ponto de Indicação né De onde está Nosso ponto Local que a gente Tem que ir E ok Chegando aqui Nessa Sniper Ninguém mais vai poder Atirar na gente Agora sim Ninguém vai poder Atirar na gente Aí ó Aí está o Tchisburg né Ele está sem proteção Que a gente matou Os Sniperes dele Vai estar passando No carro O que a gente vai fazer Já que está sem proteção A gente vai matar ele Com a Sniper Ih atirei errado O carro vai acelerar Pronto Tomou Ok Ok Nobody laugh at me There's been a tragedy People This isn't funny Let's be adults About this Alright It's done Hopefully Evil Mayor West Called off those bombs Wait What if he goes back On his word What do we do then Should we try to find him And Hey Brian We just murdered a politician We should get out of here Yeah You're probably right I'm probably right Or I am right The shot came from up here Yeah I'm right And you're just a dog Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais Tchau 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 Tchau